Essa imagem feita pela polícia mostra o momento que o casal chega na sede da Delegacia de Investigação de Homicídios. A mulher seria o pivô de um crime cruel, cometido contra um jovem de apenas 19 anos. Segundo as investigações, foi ela quem mandou mensagens para Ítalo Rodrigues Mendes no dia 3 de outubro do ano passado. No texto, a mulher perguntava onde Ítalo estava. Era cerca de uma hora da madrugada, de segunda para terça-feira. Ítalo estava em casa e a mulher dizia estar em uma praça na região do setor Vale dos Sonhos. Na mensagem no celular, a mulher diz que estava sentada na praça e que fazia frio. Segundo a polícia, essa seria uma forma de fazer com que Ítalo fosse até o local. Ninguém sabe dizer ao certo que praça é essa que essa mulher tinha marcado o encontro com o Ítalo. O que se sabe é que o Ítalo de casa sai ainda na madrugada para encontrar com essa mulher que ele havia conhecido através da internet. Se acredita que os dois já mantinham ali uma conversa há bastante tempo. Só que essa mulher nunca teria contado ao Ítalo que ela tinha um compromisso, que ela era casada ou morava com um outro homem. No dia em que essa mulher manda a mensagem, Ítalo resolve deixar o celular em casa. Mas na tela do aparelho, como nós já mostramos, ficou então essa mensagem enviada por essa mulher que a família sequer conhecia. O Ítalo sai de casa e vai até essa praça que até hoje ninguém sabe dizer onde fica. Chegando no local, o Ítalo consegue encontrar com essa mulher. Ela estava sozinha. Só que pouco tempo depois, aparece um carro, um veículo Gol. Nesse carro, haviam muitos homens. Momento esse em que o Ítalo é rendido, sequestrado e levado para uma outra região. A polícia apontou que o Ítalo, pelo estado que ele foi encontrado, foi bastante torturado, machucado. As pessoas que levaram o Ítalo para esse lugar, eles chegaram inclusive a tentar afogar o rapaz. O Ítalo, ele foi abandonado, exatamente aqui nesse local, onde foi encontrado por outras pessoas. Essa é uma região de mata, não tem casas, aqui também não tem iluminação e nem câmeras de segurança nessa região. Só que o motorista de ônibus que passava aqui pelo local, ele percebeu, porque quando ele vinha nesse sentido, o farol do veículo, ainda na madrugada, conseguiu localizar o Ítalo sem roupas, agonizando aqui nesse meio de rua. Ele, no mesmo momento, acionou o pessoal da polícia militar e logo em seguida acionou o socorro. Quando eu contornei aqui, eu passei meio rápido, aí o farol bateu num trem grande, foi para criar um corpo na pessoa. Aí eu gatei a ré, voltei e tinha um rapaz mesmo todo arrepentado. O Ítalo chegou a ser socorrido naquele dia, ele foi levado para uma unidade hospitalar e passou alguns dias internado. Mas ele não resistiu, os ferimentos eram muitos, ele foi bastante judiado, foi bastante machucado. As imagens são muito fortes e por isso a gente acaba nublando essas imagens. Mas o Ítalo foi encontrado aqui no chão realmente muito machucado. A família acredita que o Ítalo foi levado para uma emboscada. A polícia leva e também acaba tendo essa mesma linha de investigação. E acredita que todo o crime foi organizado por todo o grupo. A mulher, essa que ligou, que mandou a mensagem para o Ítalo, já vinha conversando com ele há bastante tempo. O Ítalo tinha uma página aqui na região, que era uma página de fofocas. E foi através desta página que ele acabou publicando o material e essa mulher entrou em contato com ele. Os dois começaram a conversar. A família nos contou que o Ítalo não tinha namorada. Era um menino novo, estava conhecendo a vida e não tinha também malícia. Mas ele acabou acreditando na história dessa mulher. Os dois conversaram por muito tempo. A família também não sabe dizer se o Ítalo teria tido outros encontros com essa mulher. O que se sabe é que naquela madrugada ela conseguiu orquestrar tudo, conseguiu organizar tudo. Ele nem chegou a namorar. Ele estava começando a conhecer as meninas e tal. Por isso que eu acho que ele caiu nessa emboscada. Porque também ele não tinha nenhuma malícia. Saber o que era uma mulher solteira ou nada. Viu a menina ver isso do nada e caiu nessa aí de inocente. Porque ele não tinha nem um pouco de malícia. Ele chegou a comentar com o senhor que estava sendo ameaçado em algum momento? Ele comentou com alguém? Comigo não. Comentou com minha sobrinha que estava sendo ameaçada. O que ele chegou a dizer? De quem que vinha essas ameaças? Ele falou que estava ameaçado por causa de um vídeo que ele postou na internet de alguém. Segundo a família, essa página que o Ítalo mantinha aqui na região do Vale dos Sonhos, do Guanabara, era uma página bastante conhecida. E no começo, ele chegou a comentar com alguns amigos e também familiares de que ele vinha sofrendo ameaças por causa de um caso, de uma agressão, que ele teria postado nas redes sociais. O Ítalo chegou, inclusive, a desativar completamente a página dele. Na época, com medo, o menino novo, de apenas 19 anos, ele decidiu, então, não mexer mais com essa página de fofoca. No início das investigações, a polícia, inclusive, chegou a acreditar que isso teria relação com o crime. Mas depois se descobre que, na verdade, essa mulher com quem o Ítalo estava conversando nas redes sociais, através dessa página de fofoca, seria uma mulher comprometida, uma mulher casada. O detalhe é que o pai nos contou, há um tempo atrás, que o Ítalo não sabia que essa mulher era casada. O Ítalo não tinha conhecimento de que ela tinha um envolvimento com o homem, que seria ele um criminoso. A polícia também agora investiga outras participações, outras pessoas que podem ter participado, porque dentro do carro não tinha somente esse companheiro da mulher. Outras pessoas podem ter participado, inclusive, no momento, rendendo o Ítalo lá na praça, onde ele teria ido para encontrar com essa mulher. Na primeira fase da investigação, a gente notificou três pessoas. Foi preso dois, na data de ontem. O terceiro morreu em confronto com a polícia militar no dia 2 de abril deste ano, na Vila Pompeia, em Goiânia. E agora, a gente verificou nos interrogatórios, eles confessaram parcialmente os crimes praticados e tem mais pessoas envolvidas. Então, as investigações continuam com a finalidade de identificá-los e também de realizar suas prisões. Como as investigações continuam, para identificar outros membros do grupo, a polícia não revelou o nome dos envolvidos. Enquanto os outros suspeitos não são presos, a família aguarda por justiça. Espera que todos paguem pelo crime bárbaro que cometeram. Espero que justiça, que só a justiça que isso não prenda. E espero que isso seja condenado pelo que eles fizeram. O coração do pai fica mais aliviado com a prisão desse casal? Fica, fica mais aliviado. Porque pelo menos a gente sabe o que aconteceu. Porque antes a gente não sabia o que tinha acontecido. Porque antes a gente não sabia o que tinha acontecido.